Música Era uma vez, há muitos e muitos anos atrás, um ser misterioso chamado Sanguanel. Ele se vestia todo de vermelho da cor do sangue e dizem que quando as crianças entravam sozinhas na floresta, o Sanguanel ia lá e pegava elas e só dava para elas, sabem o quê? Polenta e leite para elas comerem e beberem. E elas ficavam presas lá no mato. Até hoje dizem que quando uma pessoa se perde na floresta é porque tem o dedo do Sanguanel no meio. Essa história era uma história muito famosa há anos e anos atrás, aqui na nossa região de migração italiana. E você aí em casa, se lembra das histórias que contavam para você quando você era criança? É sobre elas que a gente fala hoje aqui no programa. Música É aqui a gravação do programa? É? Ah, então tá bom. Oi, criançada, tudo bem com vocês? Tudo? Ai, que bom. Eu não acredito, é ela mesmo, Fátima. Ai, que amor. Meu irmão, é Viviane. Ai, gente, eu sem óculos. É o Rede de Olhares. Não funciona. É o Rede de Olhares da Ulux TV. Oi, Vivi, tudo bom? Prazer. Eu sou a Sandra. Bem-vinda. Obrigada, querida. Eu sou a Sandra e aqui é o meu filho Rodrigo. Oi, mãe, tudo bem? Oi, Rodrigo, tudo bem com você, meu filho? Tudo bem, eu fui convidada também. E ó, eu até me arrumei e coloquei a roupa até bonitinha. Ai, quando eu coloquei ela estava virada, mas aí eu me ajeitei. Virada, Rodrigo? Então você está pedindo um presentinho, não é mesmo? Mas eu trouxe, está aqui, Rodrigo. Nossa, que pacote bonito. Eu quero abrir, eu quero abrir. Ai, deixa eu te ajudar, Rodrigo, tá bom, né? Olha, um chinelo. Isso, Rodrigo. Mas toma cuidado, hein? Não vai colocar ele virado, tá bom, Rodrigo? Ah, tá, pode deixar. Por que que acontece colocar virado? Ué, a mãe morre. Meu Deus, peraí. Sim, Rodrigo, toma cuidado. Deixa eu testar. Ó, virei. Ai, não, pera, desvira, 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 desvira. Ai. Ô, Rodrigo, eu não falei para você tomar cuidado, por favor, né? Eu vou virar de novo. Não, olha, vai lá, Rodrigo. Não, 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 Rodrigo. Tá bom, só passou, mãe, passou, passou. Você está passando muito mal, né? Eu vou pegar um negocinho para ti, mãe, para deixar que vai melhorar. Peraí. Ai, já que não pode virar o chinelo, que a mãe morre. Tô, toma isso aqui. O que que é isso, Rodrigo? Ai, é bem bom, vai passar. Melhorou? Ai, me sinto muito melhor. O que que é, Rodrigo? Manga com leite. Ai. É com você, Vivi. Ela está passando mal. Ai, vamos bater palmas para eles. Muito bom. E é sobre as histórias que contavam para a gente aí, que a gente fala hoje aqui no programa com esses alunos bonitos da escola Carlin Fabres, uma escola municipal aqui de Caxias do Sul, acompanhados dos professores e vários especialistas, contadores de histórias aqui no programa e o grupo Kiki Procó com a gente também aqui de Caxias do Sul. Vão ficar com a gente. Bem-vindos a todos vocês. Professora Flávia, começa com você, tudo bem? A gente fala sobre essas histórias antigas e o quanto é importante a oralidade na vida das crianças e de nós adultos também. Olha, eu entendo que o primeiro contato que a gente tem com a palavra simbólica é por meio da oralidade. Nós temos contato com a palavra simbólica desde que a gente está na barriga da mãe. Não precisa ter nascido para ter contato com a palavra. O livro de papel, ele vem depois. Tem um estudioso francês chamado Daniel Penac, que ele vai chamar esses contadores de histórias, essas pessoas que nos trazem a narrativa pela palavra de livros vivos. Então eu, por exemplo, sou uma pessoa que da área de letras, eu fui ter contato com o livro impresso mais tarde. Mas na minha infância, na primeira infância, eu tive contato com muitos livros, todos vivos. E esses livros eram minha avó, era meu pai, era minha mãe, eram pessoas. Então a palavra chega por meio do ouvido, por meio do corpo como um todo, e não simplesmente por meio de um suporte, que é o papel, que é o computador. Dessas histórias, desses livros vivos, professora Flávia, alguma especial que vem à mente assim, com carinho? As minhas preferidas são as do macaco e do tigre e do Pedro Malazartes. Então eram sempre aquelas que tinham um componente trapaceiro, brincalhão. Não eram as que tinham um fundo de moral. É que o macaco acaba se dando bem, acaba enganando a onça, acaba enganando o tigre. O Pedro Malazartes acaba se dando bem também, é o fraco superando os seus limites e se dando bem. E não fiquei desonesta por ter ouvido essas histórias. Que bom, a gente acredita nisso. Vamos ouvir então esse pessoal aqui, esses alunos? Tudo bom, Luísa? Tua história preferida, qual é? Chapeuzinho? Vermelho. Chapeuzinho vermelho. Você, teu nome? Isadora. Isadora. Quem aqui conta histórias para você? Minha mãe, meu pai, meus avós. Que história preferida seus avós te contaram? Cinderela. Cinderela? Muito bom. Você? Kêmely. E aí, a sua história preferida? Malévola. Malévola. Ótimo, muito bom. Prof. Domingas, tudo bem? Bem-vinda? Tudo bem, obrigada. Essas histórias que nos contavam, elas exercem um poder muito grande sobre nós, né? Com certeza, mas como a Flávia diz, tudo começa em casa, até antes do nascimento, depois com a voz do pai, da avó. Agora, quando eles chegam na escola, aí é compromisso de nós, professores, contadores de história, porque a importância que tem o era uma vez, pode ser uma turma indisciplinada, mas quando tu começa a contar, é uma hora de encantamento, porque a criança gosta de sonhar, gosta de imaginar, gosta de... sabe? Então, se tu me perguntares as histórias que me contavam, eu tive o privilégio de ter Monteiro Lobato na minha casa. Por isso que eu sou apaixonada até hoje pela Emília, me identifico com ela e me visto de Emília ainda até hoje e trabalho toda a obra do Monteiro Lobato. Minha mãe me lia muito histórias da Bíblia e eu ouvia muitos casos, assim, dos meus irmãos mais velhos, não é? Que eles me contavam coisas, assim, que pode-se dizer, assim, o homem do saco, por exemplo, certo? Ah, cuidado, se tu não fizer isso, o homem do saco vai te levar, não é? Pois é, Domingos, porque tinham histórias que eram pedagógicas, assim, no sentido de amedrontar. Tem gente que tem medo de palhaço, por exemplo, certo? De bruxa. Eu já, quando conto uma história de bruxa, porque isso vem muito trauma de infância, ou algum adulto assustou, né? Eu, a criança de quatro anos, por exemplo, eu tenho que fazer sorteio, porque eles amam as minhas histórias de bruxa e de fada, certo? Mas, assim, na primeira história, a Prof. Domingos está de bruxa, aí eu vi que eles estavam com medo, alunos de quatro anos, certo? Aí eu comecei, vocês podem mexer no meu vestido, é só uma fantasia, vocês podem mexer no meu nariz, no meu chapéu. Então, eu interajo muito com eles, eles colocam o chapéu da bruxa, pegam a minha vassoura, vão ali perto do cadeirão. Por exemplo, o mês passado eu contei a bruxa Salomé, onde a bruxa transforma, ela entra numa casa onde ela rouba os sete filhos de uma mãe. E ela transforma essas criaturas em comidas, não é? Então, eles ficam assim, encantados, então a gente tem que saber escolher as histórias, literatura, né? Com certeza. Que tem muita diferença com didática, né? Ah, eu estou explicando lá, planeta, então eu vou contar uma história de planetas. Aí, é cortar as asas de um pássaro, né? A imaginação também. Pois é, a nossa equipe de reportagem foi conferir o trabalho de uma contadora de histórias de uma escola infantil aqui de Caxias do Sul, para saber a diferença entre as histórias que ela ouvia de criança e as histórias que ela conta agora para os pequenos. Marcas no chão, e foi até uma árvore, aonde ele viu olhos brilhantes. E, de repente, apareceu aquela criatura que nem rabo tinha. Se você já teve medo do sanguanel, com certeza fez parte de uma geração rodeada por histórias contadas para educar as crianças. Os tempos mudaram. O velho do saco se transformou no príncipe encantado. Mas, por trás de uma boa lenda, sempre existe uma importante lição de moral. As histórias que eram contadas quando eu era criança eram aquelas de assombração, de fantasma, de vampiro. Eram histórias que me tinham muito medo. Nós tínhamos muito medo do escuro, porque era no escuro que a gente podia ver os fantasmas, né? Então, eu acho que era a realidade deles que eles tinham. Porque eu vivia minha infância numa fazenda no interior de São Francisco de Paula. Na minha época, eram mais os clássicos, Chapeuzinho Vermelho. E uma história, assim, que eu gostava muito era Branca de Neve. É o que eu mais me recordo, assim, que realmente eu gostava de ouvir e que curtia bastante. Com os meus filhos, já pela diversidade de títulos que a literatura traz hoje, então já eram outras histórias. Hoje eu conto histórias diferentes. São histórias que não são de medo, mas são histórias que trazem conhecimento. São histórias onde a gente pode fazer um questionamento com as crianças sobre o personagem, o que, as atitudes que ele fez, se no olhar das crianças era correto, se tinha um outro jeito de fazer as coisas. Por exemplo, o cuidado com o planeta que nós precisamos, né? Desde cedo que as crianças cuidem do nosso planeta. Eu acho que são as necessidades que a sociedade vê e que são repassadas através das histórias. Tá aí, bem bacana. Teu nome? Henrique. Henrique, qual é a tua história preferida? Patinho Feio. O Patinho Feio. Vamos passar para o teu colega aí. Henrique. Henrique também. E a tua história preferida? Também o Patinho Feio. Também o Patinho Feio. Você, teu nome? Emanuel. E a tua história preferida? Tatu Balão. Tatu Balão. Essa eu não conheço. Teu nome? Davi. Davi. E a tua história preferida, Davi? Patinho Feio. Patinho Feio. Faz ele ali. Gustavo. E a tua história preferida? Patinho Feio. Patinho Feio. Tá, depois eu vou ouvir o resto, tá? Gente, daqui a pouquinho. Angela, Adriana, tudo bem? Tudo bem. Vocês têm um projeto bem legal de contação de histórias aqui em Caxias do Sul. Eu quero saber se as fábulas ainda encantam as crianças. A gente ouviu que muitas gostam aí do Patinho Feio, da Cinderela. Eles ainda gostam de ouvir fábulas? Ainda gostam. Nós temos um dos nossos projetos é ir até o Lar da Velhice em São Francisco, onde nós fizemos contação de histórias também. E há uns 20 dias atrás, quando estivemos lá, foi isso que eles pediram pra gente. Que a gente contasse as histórias antigas. Contasse contos de fadas. Contasse fábulas. Inclusive, a Angela contou a história da Dona Baratinha. E foi... Eles amaram. Eles amaram. Foi lindo. Inclusive, num determinado momento, entrou uma enfermeira e ela precisou botar oxigênio num deles, né? E ela estava bem no início da história. E quando ela pediu desculpas e se retirou, uma das senhoras, né? Eu tenho 82 anos, né? Ela disse, pode parar, pode parar. Começa de novo. Então, crianças de todas as idades, a gente está falando. História é pra todas as idades. Do poder de uma boa história. A gente vai fazer um brevíssimo intervalo aqui na nossa conversa. Eu quero ouvir mais um pouco do Rodrigo aí, do grupo Kiki Procódio. Umas histórias, umas superstições até também, né? A gente já volta. Tá bom. Na verdade, eu vou pegar aqui que a minha avó, eu liguei pra ela aqui no celular. Aqui, ó. Ô, vó! Ô, vó! Você estava me contando um negócio pra eu falar pra mãe, mas eu não... Ô, Rodrigo! Rodrigo, cadê a minha bolsa, Rodrigo? Sei lá, eu pus... Você colocou aonde minha bolsa, Rodrigo? Eu pus no chão! Ai, Rodrigo, eu não estou achando a minha bolsa. Mas eu estou falando com a avó aqui, ó. Rodrigo, eu quero saber. Onde que ela está? A avó? Não, minha bolsa, né, Rodrigo? Ah, ela está no chão! No chão, Rodrigo? É, no chão. Não pode colocar a bolsa no chão, Rodrigo. Ué, por quê? Ai, a mãe morre. Que mãe morre? O quê? Essa é da outra história. Ai, ô, Rodrigo, por favor, né? Olha só, agora eu vou ficar sem dinheiro, porque minha bolsa estava no chão. Eu quero só ver, Rodrigo. Eu não vou conseguir pagar minhas contas. Não faz assim. Ô, mãe, deixa eu te falar um negócio. Fala, Rodrigo. Passou essa coisa de não ter dinheiro, vamos relaxar, vamos olhar para as estrelas. Faz de conta que anoiteceu, você vai contar as estrelas. Conta as estrelas. Tá bom, Rodrigo. Tá, conta as estrelas. Olha, aquela lá, aquela outra. A avó mandou avisar um negócio para ti. O que foi, Rodrigo? Que não pode apontar para as estrelas. Ai, por que não, Rodrigo? Porque ela me contou, né? Que nasce verruga na ponta do dedo. Capaz, meu dedo tá ótimo aqui, ó. Ai, mãe, tá cheio de verruga. Eu vou ligar para a avó para ver o que acontece. Mívio, eu não sei mais o que fazer com a minha mãe. Meu Deus. Muito bom. Você me paga, Rodrigo. Estamos de volta com o programa Rede de Olhares, uma produção da TV da Universidade de Caxias do Sul, aqui na Serra Gaúcha, parceira do canal Futura. Hoje a gente tá falando sobre as histórias que nos contavam com um monte de gente bacana aqui no estúdio, entre elas, Andréa Pérez. Tudo bom, Andréa? Tudo bom. Mas quanta história que vocês resgataram aí, né? Que contavam para vocês, Andréa. Você ouvia essas histórias também? Gente, ouvia. Até a gente conversou para ver o que a gente lembrava, né? E algumas a gente fez aqui. Na verdade, eu lembrei de algumas que a minha mãe me contava, e eu faço uma até hoje, que é quando a gente vai na casa de alguém, a gente não pode abrir a porta para ir embora, porque senão a gente não volta mais para a casa da pessoa, né? Então toda vez que eu vou, eu não vou abrir a porta. E isso ficou. E não tem, não fala porquê, de onde vem, né? Mas é uma história que vai vindo. Eu lembro que a gente, quando a gente brigava lá, nós andamos em quatro, a gente corria em volta da mesa de centro, né? Para pegar, né? A gente não queria pegar o outro irmão para bater. E minha mãe falava, não pode, não pode rodar em volta da mesa de centro, porque a mãe morre. Tudo a mãe morria. Tudo a mãe morria. Então tinha uma inspiração. Você é paulistana, né? Sim, sim. E mesmo lá tem essas grandias que são muito parecidas com aqui também, né? Sim, essa do Sanguanel até, eu não conhecia, é uma história bem regional. A gente vai querer assistir mais um pouco do trabalho de vocês aí. Tá bom. Tudo bem, Angela? Tudo bem. Essas histórias que contam para a gente, assim, para amedrontar a gente, será que elas têm um fundo e até essas superstições também? O que você acha? Que era muito medo envolvido aí? Ah, era, sim, quando criança era muito medo envolvido. Mas era muito interessante. Tanto que a oralidade é que faz permanecer essas histórias ainda hoje, né? Porque as avós contavam, as mães contavam e hoje nós contamos. Pois é, Angela. Você, quanto contadora de histórias, existe uma força na hora de contar uma história para alguém que é muito maior do que simplesmente abrir um livro? Com certeza. A contação, ela envolve toda uma afetividade, uma entrega, que o público que está te ouvindo também tem essa receptividade. Eles se encantam pela história, pela voz, pelas ferramentas que se usa, né? E a nossa luta hoje é que os alunos, as crianças, enfim, todos os ouvintes, eles se encantem pela história, eles ouçam história por prazer, não pela escolarização da história, pelo questionamento que virá, mas pelo deleite, pelo prazer, pelo interesse, por tudo aquilo que, de repente, naquele exato momento, tu não vai ter ideia do que vai te trazer internamente, mas que depois vai te trazer essas transformações. Que legal, que bonito isso. Deixa eu falar com a diretora da escola, a Luciana, né? Tudo bem, Luciana, bem-vinda. Obrigada. Como é que vocês trabalham essa questão, assim, da leitura, da hora do conto na escola de vocês? Bom, eu particularmente, eu tenho um gosto muito grande pela leitura, inclusive, antes de ingressar na direção, eu também sou contadora de histórias, e eu acho que isso faz parte fundamental no desenvolvimento de uma criança. Então, nós trabalhamos lá na escola, a prof. Amanda é a nossa prof. agora da biblioteca, e nós temos regularmente, todos, uma vez por semana, minimamente, todas as turmas têm a hora do conto, onde a professora conta as histórias, ela intervém nas atividades que são planejadas, assim como a professora da turma, né? Que também se envolve, canta com eles, conta histórias, né? E isso faz com que eles tenham essa oralidade bem saliente. E é um trabalho muito bom. A gente consegue desenvolver vários aspectos das crianças através das histórias. Muito bom, vamos ouvir eles mais um pouquinho. O teu nome, fala bem perto do microfone. Maria Clara. Maria Clara, qual é a tua história preferida? Malévola. Malévola. E você, vamos passar o microfone para a colega? Bianca. Bianca, e a tua história, Bianca? Patinho Feio. Patinho Feio. Aqui tem os meninos que querem falar. Tua história preferida, teu nome? Simon. E aí? A minha história preferida é o Patinho Feio. Patinho Feio. Você? João. E a tua história? Patinho Feio. Patinho Feio. Patinho Feio está campeão aqui na turma. Teu nome? Pedro. Pedro. E a tua história preferida? Dragão de Gelo. Dragão de Gelo. Muito bom. Daqui a pouquinho eu vou ouvir o pessoal lá do Fundão. Domingas. O que eles querem é ouvir histórias. Essa coisa assim de pregar muita moral. Será que funciona? Não. Não. Isso o professor pode fazer lá na sala de aula. A hora do conto tem que ser uma hora de prazer. Uma hora de diversão. Certo? Porque se tu fizer o conto, preste bastante atenção e depois vocês têm que me contar. Vocês têm que desenhar. É aquilo que eu disse. Aí é cortar as asas de um pássaro. Tu não vai formar leitores. Certo? Então assim, eu acompanho criança desde os três até os dezesseis, lá no terceiro ano do ensino médio. E eles às vezes me perguntam, ah, que saudades das tuas histórias. Né? Então eu acho assim, que a hora do conto é algo mágico. Muito bom. Vamos ouvir mais um pouco, que eu quero saber dessa galera bonita aqui. Eric, tua história preferida? Patinho Feio. Patinho Feio. Você? Meu nome é Vitor e a minha história preferida é Malévola. Malévola. Meu nome é Cauã e gosto do Patinho Feio. Patinho Feio. Meu nome é Caleb e eu gosto do Tom e Jerry. Tom e Jerry. Meu nome é Leonardo e eu gosto do Rato do Campo e o Rato da Cidade. O Rato do Campo e o Rato da Cidade. Legal. Eu gosto do desenho do Pikachu. Pikachu? Muito bom. Helena. Meu nome é Helena e a minha história preferida é o Rato do Campo e o Rato da Cidade. Meu nome é Mariana e a minha história preferida é o Rato do Campo e o Rato da Cidade. E a tua colega? A minha história preferida é a Pequena Sereia. Pequena Sereia. E o teu nome? Giovana. Giovana. Viu, Prof. Flávia? Que as histórias concorrem já com o desenho animado, enfim. O que fica de dica aí para os cuidadores, para os avós, para aqueles livros vivos aí que querem competir com esse mundo virtual, com a TV, com os jogos também. Vale a pena parar e abrir um livro e contar uma boa história? Vale, tem que escolher a história que a gente gosta para levar para o outro, a história que a gente quer presentear ao outro. Então aquela história que tem sentido. E também tem que levar a história que elas têm muitas, como uma cebola, elas têm muitas possibilidades de sentido, muitas camadas. Tem que ser uma história que acolha, que dialogue com o interesse de quem está ouvindo de alguma forma. Então, por exemplo, uma criança citou A Pequena Sereia. A Pequena Sereia é uma narrativa que encanta desde uma criança de quatro anos até a pessoa lá de oitenta e poucos no asilo. E aí nós temos, assim, pegando A Pequena Sereia, nós temos a história integral do Anderson, que tem todo o conflito. E no desfecho nós não temos um final feliz e nós temos a história que circula, que foi pasteurizada pela Disney e que tem o final feliz. E nós temos, atualmente a gente tem uma necessidade de tirar a dor das histórias, tirar a dor e mostrar tudo como se na vida não existisse problema, não existisse dor. Então, assim, a minha luta é que a gente privilegie a história mais complexa, a história mais integral, aquela que tem lá no desfecho, que A Pequena Sereia virou espuma do mar. Por que tem que ser final feliz? É melhor a gente experimentar a dor primeiro pela ficção do que experimentar primeiro pela vida vivida. O rato do campo e o rato da cidade tem toda uma fábula, mas tem N possibilidades de sentido, assim como a raposa e as uvas e tantas outras fábulas. Então, as fábulas têm um final moralizante e por muito tempo entendíamos que não deveriam ser priorizadas, que não eram literárias, por causa desse caráter moralizante, mas elas têm várias possibilidades de sentido, de ser significadas pelos leitores. Então, há que também elegê-las e elas são breves, né? Que é um fator que favorece a escuta, a receptividade do outro. Gente, muito bem, o programa está chegando ao fim. Que pena, né? Estava tão legal aqui. Mas a gente deixa aí o nosso site da Ux TV para que você possa conhecer também outros programas que a gente faz aqui e outros episódios do Rede de Olhares. Pessoal da Escola Carlin Fabris, muito obrigada. Gostaram dessas histórias de hoje? Gostaram? Muito obrigada aos professores. Kiki Procó, muito obrigada também. E a gente agradece os especialistas. Vamos ficando por aqui conferindo mais um pouco do teatro de bonecos do grupo Kiki Procó. Até a próxima. Ai, como eu estou linda hoje. Mãe, 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 mãe. Tem uma novidade. Ai, que foi, que foi, Rodrigo? Eu tenho uma novidade para te contar. Fala. Eu estou arrumando a casa. E para quê? Porque a avó vai vir. Ai, quebrou o espelho, mãe. Rodrigo, sete anos de azar, menino. E que história é essa? De que tua avó vai vir? Ai, ela vai vir, vai vir aqui porque ela está com muita saudade de mim. Ai, eu resolvi limpar a casa e ficar bem linda com a vassoura. Ai, Rodrigo, já começou os anos de azar, né? Dá essa vassoura para cá, Rodrigo. Quer saber de uma coisa? Eu vou colocar essa vassoura virada atrás da porta. Ai, sim, a vovó não vai mais voltar aqui. Mas por que virada atrás da porta? Ah, Rodrigo, porque uma vassoura virada atrás da porta espanta a visita, não é mesmo? Ai, eu não sabia dessa. Coitada, mas eu quero a vó, eu quero que ela venha. Não, Rodrigo, nem pensar. E eu vou aproveitar também essa vassoura para varrer meus pés aqui, ó. Vai que eu arranjo um moço muito bonito para mim, não é mesmo? Mas não. Eu vou varrer os pés todos aqui. Mas se varrer não casa, mãe. Tu já casou. Ótimo, isso. Mãe, tu já casou, não pode fazer isso. Eu vou ligar para a vó. Não, não, quer que eu vá, não dá. Ô, vó. Quer que eu vá com seu pés aqui? Quer que eu vá?